Hoje, dia 7, 7 de agosto do ano 2020, estamos iniciando mais um programa Voz das Comunidades. Como foi veiculado, divulgado, nós já estamos aqui em nossos estúdios com o doutor Talvão de Aftegau, doutor Nós Sabentes, que é pré-candidato ao prefeito Chapadinho. Você pode acompanhar essa entrevista através da Rádio Cultura e também pelo portal fc.com, na página do Pedro, né? Aqui na página oficial do nosso amigo Pedro. Existindo também a presença da nossa amiga Lara, Lara Aftegau, pré-candidata à vereadora. Estamos em pré-campanha e a Lara pré-candidata à vereadora, também aqui no município de Chapadinho. Eu gostaria que o doutor Talvão, bom dia do doutor Talvão, e falasse um pouco, doutor Talvão, da sua história, da sua história, desde a sua chegada aqui no município de Chapadinho, para os ouvintes da Rádio Cultura e também para o portal fc.com. Bom dia, doutor Talvão. Bom dia, amigos da cultura. Eu quero agradecer o convite que me foi feito para a gente conversar aqui e, ao mesmo tempo, falar da nossa pré-candidatura a prefeito de Chapadinho. Eu, todo mundo conhece, mas para os que são pouco informados, eu sou doutor Talvão, minha mãe, nasci em Pirapêmas, um município aqui perto de Itapecuru, e uma família de 12 irmãos, graças a Deus todos formados, muitos médicos na família, engenheiros, odontólogos, assistente social. Enfim, fomos pessoas privilegiadas por Deus, porque a minha mãe era professora normalista na época, aquilo era uma raridade. E meu pai funcionava da Estrada Federal da Estrada de Ferro, São Luís Terezina. E, com muita dificuldade, pelo grande número de irmãos que nós somos, mas a minha mãe sempre colocava que a educação seria a meta que ela tinha traçado na vida para poder conduzir a sua família. E foi exatamente nesse norte que ela nos amparou, que, diante de tantas dificuldades, fiz o primário em Chapadinho, em Pirapêmas, de onde eu migrei para São Luís, para fazer o curso, naquela época era o ginásio, o ensino médio, aliás, o ensino fundamental. E, depois, o ensino médio, onde a gente prestou o vestibular na Universidade Federal do Maranhão, numa disputa bonita, em torno de 2.600 candidatos para 60 vagas. E o doutor Talvani, com toda a sua humildade, oriundo do interior, só estudando mesmo, passando dificuldade, fui aprovado conseguindo o quarto lugar dessa lista monstruosa. Para mim, aquilo ali, eu invadeci a mim mesmo, e invadeci os meus familiares, minha mãe, meu pai, e, como se não bastasse, no mesmo vestibular que eu fiz, um outro irmão meu, o doutor Sansão, também fez o vestibular de medicina e passou em oitavo lugar. Que lindo! Isso aí é o que é gratificante. Apesar da gente ter sofrido muito, nós morávamos em São Luís, quatro irmãos em uma pensão, onde todos os nossos alimentos vinham de piratemas. Na época do inverno, isso vinha através do trem. Na época do inverno, o trem não conseguia chegar a tempo. E nós passamos por momentos difíceis, que na pensão que a gente morava, o dono da pensão aqui para nós, ele não tinha uma responsabilidade muito grande com os seus hóspedes. às vezes pegava o dinheiro para fazer o pagamento, e ele estourava, não sei como, e chegamos a passar, praticamente, a passar fome, porque nós tivemos dias que a gente teve que comer banana com farinha, porque a gente não tinha o que comer, e a gente é desconhecido em cidade grande. Só quem já foi para a cidade grande, sem nenhuma referência, é que sabe do que eu estou falando. Eu tenho certeza que isso aí é coisa ímpar para mim, é comigo só. Isso, muitos e muitos estudantes que saíram do interior e foram para a cidade, também já passaram por situações iguais a essas situações que eu estou colocando aqui. Tive a sorte de passar do vestibular e logo eu comecei a lecionar. Fui professor durante 19 anos dos melhores colégios e cursinhos do Maranhão. Fui professor do Colégio Marista, do Colégio Batista, do Colégio Meng, do Colégio Zoé Cervera, do Santa Tereza, do cursinho Zé Maria do Amaral, do cursinho Seleção, enfim, os grandes cursinhos e colégios de São Luís do Bosco, eu ensinei em todos, lecionei em todos e tive o privilégio de durante cinco anos eu que dava o gabarito da prova fisicoquímica da Universidade Federal do Maranhão através das rádios. Então, eu me acho vitorioso, porque depois de tudo isso aí que eu me formei, eu migrei para a cidade de Coelho Neto, passei dois anos em Coelho Neto, logo em Coelho Neto já despertou a política. Lá já quiseram me colocar como candidato a prefeito, eu com dois anos naquela cidade, mas era amigo de todos. E como eu não tinha partido político nem nada, terminei ficando como vice, finalizando. Não saí com candidato nem a vice, deixei e fui montar uma clínica para mim no Pará, e lá no Pará é a cidade de Itaitu. Passei também três anos, quando de lá migrei para cá, era então o prefeito, o nosso amigo Isaías. Eu vim para a Chapadinha, através dele. Você está lembrado o ano ou o total? Onde chegou aqui? O ano? 89. No mandato do ex-prefeito. Do ex-prefeito Isaías. E Isaías é sempre meu grande amigo, andando comigo, ombreado, é uma pessoa nobre, é uma pessoa que eu tenho um respeito, um carinho, uma admiração muito grande por ele e por seus familiares. e quando aqui cheguei, ele já me entregou logo o hospital Antônio Ponte de Aguiar, que naquela época era um hospital que estava totalmente sucrateado, porque só tínhamos dois hospitais que faziam internação hospitalar, o APA, o Antônio Ponte de Aguiar, e o HCC. Então, o APA era como se fosse um hospital que tinha só doentes terminais, aqueles que já estavam com câncer, que eram rancelias, tudo isso. E eu me prodifiquei a dar uma força para o Sr. Isaías e fui para o desafio. No final de quatro anos, eu peguei o hospital e entreguei o hospital todo ampliado, pintado, remunerado e írace de passagem. Porque naquela época, só quem tinha direito a ar-condicionado dentro de quarto, de apartamentos, era só quem era rico. E eu disse, por quê? Por que o pobre não pode ter direito também a ter uma ferraria no conforto, com ar-condicionado, com comida decente, com medicação, com raio-x, com tomografia, com endoscopia, com laboratório? Tudo isso, tudo isso, só não a tomografia, mas o restaurante, tudo nós tínhamos aqui em Chapadinha. E depois desse feito no hospital no Tempo de Teguiar, eu fui chamado para ser secretário de saúde de Chapadinha, onde eu fiquei na secretaria por volta de cinco meses. Quando eu cheguei na secretaria de saúde, a secretaria tinha um rombo que ninguém queria vender um tostão para a secretaria. Nenhum centavo, não tinha crédito. E eu, dentro de cinco meses que fiquei lá, zerei todos os débitos, ampliei todo o hospital Beno Mendes, comprei o raio-x que se encontra até hoje lá, muito bom, de 50 mil amperes, um gabinete odontológico, que naquela época não tinha gabinete odontológico decente, se costura num balde, e eu coloquei com ar-condicionado, com tudo. tirei o pessoal do meio da rua e criei um setor de marcação de consulta, onde eu botei num auditório, lá no Beno Mendes, coloquei cadeiras, bancos, uma televisão bem grande, para brigar. Porque me doía passar de madrugada em frente ao hospital Beno Mendes, estar aquela fila de gente sentada na calçada, dias de chuva, todo mundo encolhido embaixo das biqueiras, mulheres gestantes, idosos, não existia um respeito. E eu criei tudo isso aí. E quando eu fui secretário de saúde, todos que estão aí no governo, desde a minha época, sabem, todos sabem, que eu aumentei o salário de todos os servidores da saúde através da insalubridade. Isso foi uma glória, foi uma vitória que eles acharam, porque ninguém tinha olhado para dar a mão para esse povo da saúde. O povo da saúde merece o nosso respeito. Quando a gente fala de saúde, o pessoal que diz que a saúde não existe eu, a saúde existe nós do corpo de saúde. Dentro do hospital, você tem que respeitar, não é o médico, não é a enfermeira, você tem que respeitar a todos. Ali é uma equipe, desde o maqueiro, do vigia, do zelador, da copeira, da cozinheira, a enfermeira, o odontólogo, o bioquímico, assistente social, o psicólogo, o médico. Desde aqui, quase ninguém sinta esse povo, esse povo fica esquecido, só fala do médico, 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 que é isso. Isso não existe eu, existe um corpo. Então é preciso a pessoa ter a sensibilidade, a competência, de mostrar que ele não é dono da verdade, ele é um dos componentes para fazer a verdade. Eu quero dizer para vocês, que a gente se propõe a terminar numa cidade como Chapadinha, é porque primeiro a gente tem uma história. A gente aqui já fez história nessa cidade. Eu vou fazer um assunto delicado, que mais na frente a gente vai tocar, mas eu vou logo tocar aqui. Eu nunca fui ganancioso, eu nunca fui egoísta, para querer ser, para querer ser, eu pretendo ser, eu pretendia ser, agora não. Agora, eu sou pré-candidato, realmente, porque eu já abri mão para vários companheiros meus. Isaia, Magno, Belezinha, para todos esses, eu já saí da vez, para que eles fossem candidatos. Muita gente até vinha me rotulando, ah, ele foi se vender, não existe isso. A exemplo da campanha passada, eu era o candidato que estava na prioridade, para ser o candidato, para ver se é Belezinha. Todas as peças que eu ganhava, era eu, Isaia, Paulo Neto e Levi. E aí